Você sabe quais são as principais doenças articulares? Você sabe como tratá-las? Te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e como vocês estão? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Já deixa aquele like, dá uma força aí para me estimular, gente, me incentivar e fazer mais e mais vídeos, que eu fico muito contente quando vocês dão like, quando vocês comentam, quando vocês se inscrevem no canal, porque eu sei que o meu conteúdo está ajudando muita gente, tá bom? Comente também, lembrando que assistiu o vídeo até o final, comentar, compartilhar nas suas redes sociais também os vídeos do Artrite, e que eu fico muito contente, tá bom? Gente, as doenças articulares, elas provocam alterações nas extremidades ósseas, nas bursas, cartilagens, nos tendões, nos ligamentos e na membrana sinovial, que é responsável pelas lubrificações das articulações. Essas enfermidades, elas causam inflamações e dores incapacitantes que limitam os movimentos e acabam afetando a qualidade de vida de uma forma significativa, sendo importante conhecê-la e saber como tratá-la. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre as doenças articulares e que mais atinge as pessoas, bem como as suas causas, os sintomas e também o tratamento. No caso da artrite ou artrose, a artrite, a osteoartrite, e a artrose, a osteoartrose, dizem respeito às mesmas doenças articulares degenerativas. São inflamações e desgastes que afetam as articulações e provocam dor, deformidade e dificuldade para realizar os movimentos. As suas principais características são desgastes da cartilagem articular e alterações ósseas, como a osteófitos, que é o bico de papagaio, e os nódulos nas juntas dos dedos. Ou seja, o osteófito, que é o bico de papagaio, e os nódulos nas juntas dos dedos, como eu falei. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que fala a respeito do bico de papagaio, tá bom, gente? Em relação às suas causas, gente, a artrose ou a osteoartrite é uma doença crônica que pode ser causada por diferentes fatores, que pode ser a alimentação inadequada, o desgaste da articulação por envelhecimento natural, o excesso de peso, a alteração da imunidade devido à predisposição genética, o traumatismo, inatividade física. Então, dependendo da causa, ela pode apresentar diversos sintomas, como a artrite hematóide, a psoriática, a reativa, a séptica ou a gotosa. Para poder identificá-la corretamente, são necessários os exames específicos, tá bom? No caso dos sintomas, os principais sintomas da osteoartrite envolvem as alterações nas articulações, como diminuição na capacidade de movimentar, a dor, o inchaço, a rigidez matutina, ou seja, aquela rigidez pela manhã, né? A sensação de calor no local, o vermelhão da pele ao redor da articulação. No caso do tratamento para a osteoartrite, inclui anti-inflamatórios, medicamentos à base de sulfato de glucosamina e a chondrotina, e também fisioterapia e, em último caso, a cirurgia. Além disso, há também eficientes tratamentos naturais complementares, como chás e açafrão também, que ajuda bastante. O orégano é a primeira caína também, que se apresentam como poderosos anti-inflamatórios, assim como aplicação de massagem no local e óleo essencial, conhecidos aí esses óleos de unha de gato ou de lavanda. Outra opção é o tratamento complementar, que visa a saúde interagiva, né? Integrativa. Ela utiliza terapias para harmonizar o corpo, a mente, o espírito, considerando assim um paciente em sua totalidade, né? No caso da tendinite, ela é uma inflamação no tendão, estrutura fibrosa que une os músculos e o osso, o que pode ocorrer aí no cotovelo, no ombro, no punho, tornozelo e no joelho. As suas principais causas são sobrecargas provocadas por atividades físicas, mas ela também pode ocorrer devido aos seguintes fatores de risco. O estresse, doenças autoimune, falta de alongamento muscular, o envelhecimento natural, os movimentos repetitivos e a postura inadequada. Um dos sintomas mais comuns é a dor local, que pode irradiar para a musculatura vizinha ou piorar com os movimentos. Também pode apresentar inchaço, sensação de calor ou vermelhidão. Em relação ao tratamento, gente, visa o alívio da dor com o repouso, aplicação de compressas de gelo e medicamentos. Também são indicados as técnicas de acupuntura, fisioterapia com utilização de ultrassom, de laser e também a eletromigrafia. As medidas para evitar a incidência dessa dor pode ser realizada pelo próprio paciente por meio de um alongamento muscular, uma correção postural, o fortalecimento dos músculos, a ergonomia no trabalho, pausas durante a atividade, respeito ao óbito de dor, né, gente? Especialmente quando os tratamentos conservadores não surgem de efeito, pode ser indicado aí uma cirurgia. No caso do reumatismo, o reumatismo não é uma doença, gente, mas sim um termo utilizado para identificar mais de 100 tipos de problemas que afetam principalmente as articulações. Pode-se tratar de um grande grupo de enfermidades. O reumatismo é multifatorial, podendo ser provocado por inúmeros fatores, gente, resultar em artrose, gota, entre outras doenças. As próprias pessoas conseguem perceber os sinais do reumatismo, que é mais comum, as dores das articulações e dificuldade em realizar movimentos com os braços e as pernas. O tratamento varia de acordo com a doença identificada e o seu estágio de evolução. Entre os medicamentos mais utilizados se encontra aí a cortisona, tá, os anti-inflamatórios e os moduladores da inflamação, remédios que inibem a produção das citocinas inflamatórias e substâncias integrantes do processo inflamatório. Como a gente viu, as doenças articulares, elas causam importantes alterações nas articulações, provocando dor, provocando as limitações no movimento. Dessa forma, é importante observar os sinais, buscar a ajuda do reumatologista para poder identificar e tratar o problema de uma maneira eficiente. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo, né, se você já sabia desse tipo de... Se você sabia a respeito aí das doenças articulares, né, e eu citei algumas aqui, tem que ter várias, né, gente? Comente aqui embaixo se você sabe mais, comente, troque informações. Eu gosto muito quando vocês comentam, quando vocês interagem aqui no canal, sem contar que a interação de vocês, comentário, like, compartilhamento, ajuda muito o canal do Artrite a ir crescendo, crescendo mais, e assim o YouTube poder mostrar para mais pessoas, e sempre pessoas que buscam informações, pessoas que precisam de mais informações, tá bom? Espero vocês nas redes sociais do Artrite. Vão lá no Facebook. Lá no Facebook, gente, tem uma página. Também tem o grupo onde você pode participar, porque, às vezes, tem conteúdos aqui no canal e outras vezes tem lá nas páginas do Facebook, outras vezes tem no Instagram. Então, é sempre bom estar entrando em várias redes sociais do Artrite, onde tem muito mais conteúdo também. Tem no YouTube? Tem. Mas, às vezes, não tem no YouTube, mas tem lá no Facebook. Às vezes, não tem no Facebook, tem no Instagram. Às vezes, tem no grupo do WhatsApp. Então, é importante interagir nas todas as redes sociais. Conto com vocês lá. Espero todos lá. Lembrando que os links estão tudo aqui embaixo, gente. O link de convite do WhatsApp, o link do Instagram, do Facebook, está tudo aqui embaixo. É só você clicar que você já entra direto, tá bom? Um beijo, gente, no coração. Que Deus abençoe todos vocês. A gente se vê no próximo Artrite. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.